A música animou quem passou pelo Museu Ville Zumblique nesta sexta-feira. Esta foi mais uma noite de happy hour cultural, que contou com diversas apresentações e o público pôde inclusive participar da atividade em um coro. Quem organiza o evento afirma que esta é uma forma de dar espaço aos artistas tubaronenses e fomentar a cultura na população. Um esforço que a gente faz para que a cultura de Tubarão seja percebida, seja notada e que a comunidade possa cada vez mais participar, se envolver. É uma boa oportunidade que o Centro Municipal de Cultura, através da Prefeitura de Tubarão, está proporcionando à comunidade. É central, não paga nada e nós temos duas horas de cultura, e cultura autêntica, porque as pessoas que estão participando, cada vez trazendo o melhor que elas têm em termos de arte. Nesta noite, a dança também integrou o evento. A companhia de balé Laura Macedo apresentou coreografias ao longo da noite. Música